E aí galera, como é que tá? Bom dia pra você! Estamos aí em pleno início de domingo, estou em viagem, estou já chegando na BR-116. Dá uma olhadinha pra você ter ideia aí, ó, na entrada pro sítio, os carros passando lá na BR. Estamos aqui nessa caminhada em rumo à nossa casa, aqui lá é a BR-116. Estou aqui bem pertinho de Teofleotone. Lá pra você ter ideia, é uma carreta vindo lá, um carro, tá vendo passando lá. Aqui é a BR, tá lotado. Daqui a menos de dois minutos estarei pegando o asfalto. Aqui é a BR, aqui é a nossa moto, toda suja, vou dar uma mexida nela agora, pra poder estar continuando a minha viagem. Deus abençoe que você tenha um domingo na presença do Senhor. Senhor, estamos em dia de eleição aí, onde estamos pensando em eleger o nosso presidente. Eu acho engraçado que nós temos uma ideia sobre o pessoal questionando muita questão, o cidadão deve ter arma ou não ter arma. Eu gosto muito da palavra do Senhor, quando ela fala a respeito de uma arma perigosa, que cada um de nós andamos com ela, ó, dentro da nossa boca. Guarde essa arma bastante, que essa arma seja usada pra ser bênção na vida das pessoas e não maldição. O apóstolo Tiago, ele fala sobre esse assunto, que com a mesma boca que nós bendizemos ao Senhor, nós amaldiçoamos os nossos irmãos. Então, meu amado, guarde essa arma perigosa. Essa arma pode ser maldição e destruição pra sua vida e pra vida das pessoas, mas ela pode ser bênção pra você e pra sua vida. Deus te abençoe, continue compartilhando os nossos vídeos, inscreva no nosso canal e comente eles. A sua participação é o nosso sucesso. Fique na paz, Deus o abençoe.